Ele tá no bolo de bolo de bolo Olha o pai Iago lá, tá no bolo de bolo lá Olha o goleiro Boa! Faz! Boa! É, velho, quem não toca a mão, sai com foda Fala a pé de bola, esse cabelo Olha o goleiro O Índio! Que não faz, tamo, velho Que não faz, tamo o que, mano? Fora, dele Ele vai tocar ninho de um pouco 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 Ele vai apertar, cara Quando ela pedir a bola, ele vai ficar parando Pegou, pegou! Faz! Ela parece que não sabe marcar Não tá aí, mano Corri! Perdeu, perdeu Boa! Eque! Boa, negarinho! Não, vai do outro lado Não pega não, ó Não caiu Não caiu Eque, eque, eque! Vai, eque, eque! Vai, eque, eque! Vai, eque, eque! Vai, eque, eque! Eque, eque, eque! Eque, eque! Eque, eque! Tá aí pra dia O que é que está?